O capítulo 77 do Shumatsu não entregou o que nós queríamos, mas entregou muita coisa boa e interessante que não fazíamos ideia de que nós queríamos também. Avançando o plot por trás do Ragnarok, dando pistas de qual é o motivo real do torneio pela sobrevivência da humanidade, quais são os objetivos da Bruno Hilda. O capítulo 77 foi um dos melhores capítulos de transição que vimos até então, e sinceramente bem melhor do que, sei lá, os últimos 10 capítulos. Melhor que essa luta inteira do Beuzebú contra o Tesla. Mas sem mais delongas, vamos do início né, vamos ver como foi o capítulo 77 intitulado O Herói do Abismo. O capítulo começa exatamente de onde paramos, com Ragnarok anunciando a vitória do Beuzebú e vemos a plateia dos deuses admirando Beuzebú pela sua vitória. Mas Tesla também está sendo admirado por ter lutado bravamente. O povo divino que antes vaiava e temia Beuzebú, agora o aplaude e comemora sua vitória. Beuzebú comenta sobre isso, dizendo que a humanidade e os deuses não são tão diferentes assim. E que ele continua o mesmo. Finalizando mais uma vez, pensando no Hades, conversando com o Hades. Cara, o irmão mais velho da Trindade, ou melhor, quarteto da Grécia, realmente marcou muito o Beuzebú né cara. Eu acho isso bem fofo, pra ser bem sincero. Mas também sei que o Beuzebú disse isso, mas não é verdade. Ele pode dizer que ele não mudou, mas ele mudou sim cara. Durante a luta, ele não estava mais lutando buscando apenas a morte. Ele estava dando tudo de si, para acabar com a humanidade e vingar o Hades. Ele mudou tanto que até a benção da Lilith recuou. Pois até a Lilith entendeu o que se passava no coração do Beuzebú naquele momento. O Beuzebú mudou, mas talvez leve um tempo ainda para que ele mesmo perceba isso. Ele ainda não se tocou, mas ele mudou bastante sim. Hermes e Ares comentam sobre a luta como sempre. Após a luta, esses dois comentam sobre o que aconteceu né, acontece sempre isso. Explicando os movimentos finais. Ares comenta que não entendeu porra nenhuma do PPPX. E Hermes, que inicialmente parecia ter dito não ter entendido também. Diz que na verdade, ele apenas não previu que aquilo iria acontecer. Ele diz que ele não seria capaz de prever aquilo. Foi algo bem inesperado, ele jamais imaginaria que Tesla iria fazer o que fez. Teleportar apenas o próprio braço para pegar o Beuzebú desprevenido. Mas né, como vimos, Beuzebú estava um passo à frente. Ele esperava alguma artimanha inteligente né, do Tesla. E estava preparado para contra-atacar. Embora convenhamos aqui entre eu e você, que esse último ataque não teve nada de inteligente, tá ligado? Eu já falei um pouco sobre isso em vídeos passados, mas vou falar de novo. Esse movimento final do Tesla foi uma vergonha para o cara mais inteligente da humanidade. Tesla viu anteriormente, ele viu, ele sentiu que o seu punho poderia ser defletido pelo cajado. E o que ele faz? Ele vai lá e joga a última chance dele, a última cartada dele no lixo. Partindo para cima do cara que acabou de defletir o punho dele. Com o que? Um soco. Um outro punho, tá ligado? Só que, ah, pelas costas. Ele não vai ver vindo pelas costas, tá ligado? Ele não pode virar o braço para trás e defletir o golpe. Não, ele não pode. É burrice, é muita burrice. E o pior de tudo, cara, é a desculpa que os autores deram. Achei que era um bom plano, mas fui ingênuo. Isso é uma merda gigantesca, tá? O Tesla deveria saber que o seu punho seria defletido, pois ele anteriormente já viu que o punho dele poderia ser defletido. Ele foi defletido anteriormente. Como que ele não chegou à conclusão de que, bom, meu punho pode ser defletido novamente, por que eu vou fazer esse ataque de novo? Ah, vai ser pelas costas, ele não vai ver. Sério que o gênio da humanidade achou que, por ser um ataque pelas costas, ele não ia prever, ele não ia ver? Cara, a maior mente da humanidade, e talvez o Ragnarok inteiro, se não contarmos o Beuzebú, né? Em seu último ataque, seu ataque final, foi ingênuo. Ridículo demais. Ridículo. Mas enfim, nós sabemos por que o final da luta foi uma merda, né? E se você não sabe, veja esse vídeo aqui. Mas, resumindo, culpa dos editores. Os autores não queriam fazer assim, mas tiveram que fazer por causa dos editores. É triste, mas infelizmente o Tesla é um idiota por causa dos editores. É uma pena, mas é verdade. A parte mais chocante, que certamente vai ser bem controversa, vem agora. O Zeus aparece dizendo que até ele ficou surpreso com aquele PPPX. É, ele disse que foi surpreendente pra ele. E ele também disse que se fosse qualquer outro deus, incluindo ele, estaria fodido. Pois ninguém, além do Beuzebú, conseguiria ter lido a mente do Tesla, como ele leu. Ou seja, basicamente o Zeus disse que até ele não conseguiria prever ou deter o PPPX. Tudo estaria acabado. Essa frase aqui está se referindo ao torneio em si, tá? Calma gente, calma. O Zeus não falou que o Tesla derrotaria ele. Calma. O Zeus está dizendo aqui que o QI de Batalha do Beuzebú é o mais alto dentre os deuses. Somente ele seria capaz de prever aquilo. Mas todos sabemos que se o PPPX acertasse o Zeus, ele iria conseguir sobreviver tranquilamente. Afinal, ele tancou isso aqui repetidamente. Seus próprios e mais poderosos ataques na cara. Se fôssemos fazer uma escala de poder dos ataques mais poderosos até então, eu diria que são esses aqui. Embora o PPPX ou Tesla Warp são fortes, poderosos, o golpe mais poderoso da obra ainda é o punho direito e esquerdo dos deuses. E o punho que ultrapassa o tempo, né? E não sou eu que estou dizendo isso, são os autores. Olha aqui, ó. Isso é o que é dito sobre o ataque dos eus. O verdadeiro punho direito dos deuses, tá ligado? Mas por que o deus do vazio é mais fraco que o Warp ou o PPPX? O Hermes nos disse que a única coisa que poderia superar o deus do vazio naquela luta é a bobina do Tesla. E ambos, o Warp e o PPPX usaram a bobina do Tesla e mostraram que são extremamente efetivas. E é por isso que o Tesla está à frente aqui nessa nivelação de poder. Sim, o Tesla é mais rápido, mais poderoso, supera o Beuzebub em muita coisa. Mas na inteligência, assim como o Kim, que usou a inteligência para vencer o Hades, que era superior em vários atributos, Beuzebub venceu graças ao seu QI de batalha. Mas basicamente o que eu estou querendo dizer é que o Zeus tankaria o PPPX, porque ele tankou o golpe mais poderoso da obra, ou melhor, os golpes mais poderosos da obra inúmeras vezes na cara, quando o Adão os refletiu repetidamente no final da sua luta. Quando o Zeus disse que tudo estaria acabado, ele se referia ao torneio, porque se o Tesla vencesse, a humanidade precisaria de apenas duas vitórias. Eles estariam em extrema desvantagem, o que seria muito perigoso para eles se estaria acabado. O torneio, os deuses estariam acabados, porque eles iam perder o torneio, ia ser uma vergonha para eles. E como o Zeus já disse, ele odeia perder. A seguir temos cinco páginas dos cientistas falando nada com nada, só admirando o Tesla, falando que ele é foda. Mas o que podemos tirar daqui é isso aqui ó, eles falaram que o PPP... Cara, eu vou falar PX porque eu tô cansado de falar PPPX, tá ligado? O PX foi algo que o Tesla inventou na hora, no meio da luta. Por isso que ele disse que encontrou a solução. Tesla, ao ver Beelzebul sacrificando seu próprio corpo, ao usar o Deus do Vazio, para usar técnicas mais poderosas, chegou à conclusão de que ele precisaria fazer o mesmo para vencer. É simplesmente isso. Após isso temos a Gol chorando pela sua irmã que morreu, o que sinceramente não faz diferença alguma para nenhum de nós. Nem a vida da Gondol, e muito menos os sentimentos da Gol, porque ela é chata. Mas algo interessante aconteceu aqui. A Brunhilda saiu vazado, sem falar nada para a Gol, sem comentar nada. Ela só saiu e a guria ficou chorando lá sozinha. E a Brunhilda vai até um local interessante, o seu quarto. E lá ela abre vários hologramas, cada um deles representando um guerreiro caído do Ragnarok. Seja humano ou Deus. Cada um deles sendo representado por uma palavra. A palavra que mais define aquela pessoa. E eu achei isso aqui muito fofo. E mostra muito o que é a Brunhilda, o que ela é, tá ligado? Ela é uma pessoa que quer a vitória, mas ela também respeita muito os seus inimigos. Exatamente como Hermes, que também tem uma homenagem aos guerreiros caídos, incluindo os humanos, em forma de músicas. Ele tem uma música para cada um dos lutadores que morreram. E isso mais uma vez aumenta essas similaridades entre Hermes e Brunhilda. Algo bem curioso ou apenas um detalhe relevante? Talvez seja sinal de algo que tá por vir, tá ligado? Tem essa cena extra aqui do anime, que até hoje a gente não sabe o que significa deles se encontrando. Tem essa capa especial que foi usada pela revista Zenon, entre os dois se encarando, tá ligado? Mas no mangá em si, eles nunca tiveram uma conversa. Então, talvez seja tudo for Shadow e de alguma coisa que tá por vir. Talvez o plano do Ragnarok tenha sido algo em conjunto de ambos, tá ligado? Uma teoria bem louca que eu acabei de inventar, mas quem sabe eu faço um vídeo sobre isso. Enfim, uma coisa é clara. Essa cena da Brunhilda em seu quarto é bem parecida com a do Hermes com Beelzebú no quarto dele. Porque após vermos a homenagem aos guerreiros caídos, Buda revela estar ali. E assim como Beelzebú, ele comenta sobre os sentimentos do Hermes e da Brunhilda no caso. Essa cena é basicamente igual, em roteiro, a do Hermes e do Beelzebú. Achei bem curioso, tá ligado? Mas sobre o Buda em si, o cara tem um molho, dripado e demais. O cara até tirou o tapa-olho do coelhinho da regata dele e colocou na cabeça dele, tá ligado? O cara é muito brabo, o cara é genial. Sim, o Buda tá usando um tapa-olho. E agora que ele tá usando um tapa-olho, o coelho da camiseta dele que tinha um tapa-olho não tem mais, tá ligado? E o coelho tá dormindo e tá escrito boa noite embaixo. Cara, que genial, que da hora. E como eu já falei nos spoilers, esse boa noite possivelmente representa que agora o Buda já lutou. É a vez dele relaxar, descansar, ele quer ficar de boa. Boa noite, ou Yasumi, tá ligado? Ele quer descansar. Mas o fato dele estar usando um tapa-olho também pode significar algo preocupante. Deuses e humanos com membros perdidos não os recuperarão. Buda não recuperou seu olho perdido. E Shiva provavelmente não irá recuperar seus três braços perdidos. E o Kim também não vai recuperar o braço dele. Talvez por alguma magia específica de algum deus eles consigam. Mas não pela tecnologia divina que nos foi mostrada até agora. Ela não recupera membros perdidos. Apenas curar as feridas e parar sangramentos. Mas eu acho isso interessante porque isso mostra que o resultado das lutas tem impacto, tá ligado? Não é tipo, ah, tu perdeu um membro na luta? Ah, foda-se. Tu consegue recuperar ela. Ou seja, aquele membro perdido não tem mais significância, tá ligado? Tu perdeu na luta, foi uma luta dura, foi uma luta difícil. Mas, ah, não tem problema, tu vai recuperar depois. Isso tira o peso do resultado da luta, tá ligado? Seria o equivalente a ressuscitar mortos, tá ligado? Nossa, nessa batalha é difícil, nós perdemos nosso grande amigo. Mas não tem problema, ele será ressuscitado com as esferas do dragão, tá ligado? Tira totalmente o peso da morte do personagem. E eu acho legal que os membros não são recuperados, tá ligado? Isso demonstra um peso para as perdas dos personagens. Isso mostra o peso do resultado da luta e isso é muito bom. Mas enfim, o Buda chega, tá ali, né? Ele chega bem perto da Brunhilda e pega o braço dela, o que eu achei meio invasivo e até errado, tá ligado? Tipo, do nada tu pega o braço da mina e puxa e mete um... Eu sou o cara, não consigo evitar. Quando ela questiona sobre você estar dormindo no quarto dela, tu invadiu o quarto dela, tá dormindo ali, chega lá e puxa o braço dela e fala, eu sou muito foda, não consigo evitar. Mano, se o objetivo aqui era fazer o Buda parecer extremamente cuzão e até machista, eles conseguiram, parabéns. Embora ele dê um sorriso fofo logo depois e depois fale o objetivo dele, ainda assim, cara, eu não gostei dessa cena aqui, cara, achei bem a atitude de boy lixo, tá ligado? Mas enfim, Buda veio perguntar sobre o ex-namorado da Brunhilda, Sigurd. Mas no momento em que ele pergunta isso, a Brunhilda começa a emitir uma aura tensa e negativa, mas ainda assim o Buda pressiona, mencionando que o Sigurd tava preso, ainda está preso, né? No abismo do Tartar, não é? Há muito tempo. Ele pergunta o que a gente mais queria perguntar sinceramente, né? Se Gurd e o Ragnarok tem alguma ligação? Mas ela diz que não, não tem. E que não, ele não é o seu ex-namorado. E isso pode significar duas coisas. Um, ele realmente nunca foi namorado da Brunhilda, nem nada. Eles nunca tiveram uma relação. Ou dois, ele ainda é seu namorado. Eles ainda estão juntos. Na mitologia, o Sigurd e ela são casados. Mas aqui pode muito bem ser diferente ou pode ser o mesmo. Porque ela diz que o Ragnarok não tem nada a ver com ele, tá ligado? Mas a reação do Buda faz parecer que ele entendeu algo. E isso deixou ele bem preocupado, foi bem impactante pra ele. Ele ficou surpreso. Mas ele finaliza dizendo que a puberdade da Brunhilda está bem complicada de se lidar, tá ligado? Eu sinceramente não consegui entender o que se passou na mente dele aqui quando ele falou isso, tá ligado? O que ele quis dizer com isso? Talvez ele esteja apenas tão confuso quanto eu. Por isso que ele disse que ela está bem complicada de entender. Mas parece que ele sabe de algo ou entende o que ela quis dizer quando falou que... Não, ele não é meu ex-namorado. Parece que ele leu entre as entrelinhas e entendeu alguma coisa baseando-se que ele saiba de algo a mais que a gente não sabe, né? O que sabemos é que o Buda mandou o Sakata pro Helheim pra buscar o Sigurd, né? Talvez ele seja preocupado com o Sakata? Não sei, não faço ideia. Se vocês entenderam algo dessa cena, o que isso realmente significa, deixa aí nos comentários porque isso aqui levantou muitas questões pra mim e eu não consegui entender muito bem. Eu tenho que pensar mais sobre isso e para formular uma opinião ainda, pra tentar entender o que aconteceu aqui ou simplesmente chegar à conclusão de que realmente não tem o que entender aqui sem saber o que o Buda sabe, tá ligado? É confuso de propósito. Talvez seja isso. Mas se tu sabe, fala aí nos comentários. Mas agora vamos ao Helheim, o submundo. Mais especificamente, o abismo do Tártaro, o lugar mais fundo do Tártaro. O local onde os titãs estavam presos, né? Lembram? Pois é. Vemos dois guardas passando por inúmeros prisioneiros do Helheim, algumas figuras bem curiosas, por exemplo, esse cara aqui, esse negócio que parece um amontoado de merda e esse desgraçado enorme, gigantesco. Quem são esses caras? Eu não faço ideia. Talvez eu faça um vídeo sobre eles futuramente, teorizando quem eles podem ser, porque esse cara aqui me lembra um demônio em específico. Mas vamos falar sobre esses dois lindinhos aqui, esses dois furries, que me dão esperanças de que o Anubis pode sim ser um furry. O Anubis tem que ser furry, gente, ele tem que ser um cara com cabeça de chacal. Ele não pode ser um cara bonitão com um chapéu de chacal, cara, não, eu não aceito. O Anubis tem que ser um furry, cara. Mas enfim, esses dois são os dois carcereiros do Tártaro. Dois dos 72 pilares de Salomão. Dois demônios, Fraulos e Andras. E aqui vai um trecho do que eu falei sobre Salomão e os demônios no vídeo dos spoilers. Vamos ao Tártaro e a primeira coisa que vemos são esses dois guardinhas aí, furries, assistindo o round 8. Eles parecem bem felizes que o Beuzebú ganhou. E quem são eles? Andras ou Andras e Fraulos. Dois dos 72 demônios de Salomão. Sim, os 72 demônios de Salomão existem em Shumatsu e isso é gigantesco. Pelo menos é o que me falaram, porque eu não sabia da existência dos... Eu não sabia que existia Salomão e os 72 demônios, eu não faço ideia do que é isso, tá ligado? Eu não tinha ideia do que eles são, do que eles eram. Mas pelo que eu li, isso vem da Goetia, a chave menor do rei Salomão. E nesse livro existem 72 demônios, todos diferentes e distintos. Todos possuem hierarquias diferentes, tá ligado? Tem várias posições diferentes, tá ligado? Bem interessante. O que pode ser comprovado real em Shumatsu também. Pois Andras e Fraulos são o número 6364 e todos os demônios no livro são numerados também. Inclusive o Andras tá aí na lista, ó, ali está aí, ó. O Andras ali, ó, 63. E sabe outro carinha que eu achei aí? Bem interessante, inclusive, é o número 1. Baal. Exatamente. O mesmo Baal que se fundiu com o Zebub, o demônio das moscas. O que isso quer dizer, eu não faço ideia. Mas Baal é o número 1 na hierarquia. E como sabemos, Baal e Zebub se juntaram para criar o Beuzebu, tá ligado? Que atualmente é o deus maligno mais forte do submundo. Será que é uma ligação direta com o Beuzebu do Shumatsu? Será que isso vai ser aplicado no Shumatsu também? Se sim, foda demais. Quero ver mais desses demônios, cara. Tem uns nomes bem interessantes ali, cara. Alguns eu conheço, já ouvi falar. Bem da hora, cara. Bem interessante. Aliás, será que Salomão vai aparecer? Será que ele é tipo um chefe desses demônios aí? Dos 72 demônios? Será que ele será o novo rei de Helheim, já que o Hades bateu as botas? Será que agora ele é a autoridade suprema em Helheim? Veremos. Veremos. Mas enfim, os dois guardas estão passando pelas celas e comentando entre eles sobre a oitava rodada. Parece que eles estavam lendo um jornal eletrônico ali, tá ligado? Falando que, pô da hora, o senhor Beuzebu venceu. Senhor Beuzebu. Eles chamam Beuzebu de senhor. Interessante. Lembrando que o Baal é o número 1 na hierarquia da qual eles fazem parte. Será que é por isso? Talvez. Dizendo também que é uma pena que o senhor Hades tenha perdido. Reconhecendo também que os humanos são uma força extraordinária. Mas um homem em específico ouviu eles falando sobre o Ragnarok enquanto eles passavam pela cela dele. E ele pergunta se é verdade mesmo que está tudo empatado 4x4 no Ragnarok. Ele fica bem impressionado e parece até animado e feliz. Nós vemos que ele está bem, bem preso. Parece até um exagero para um cara que parece ser um humano normal. Alguns demônios que vimos não estavam nem um pouco perto do tanto de corrente que esse cara está sendo preso. Esse cara está totalmente restringido, tá ligado? O Fraulos até pergunta para ele. Sendo um semideus, para qual lado você está torcendo no Ragnarok? Esse cara é um semideus. Interessante. O homem responde dizendo que é uma pergunta difícil. Porque dada a posição dele, é bem difícil escolher, tá ligado? E isso é bem curioso. Porque esse cara aí é o Sigurd, mano. E isso deixou em aberto. Qual lado ele está? Ele está do lado dos humanos? Está do lado dos deuses? Meu Deus do céu, que difícil. E o Fraulos até puxa mais uma conversa. Mas o Andras diz que é para eles pararem de conversar. Eles não possuem permissão de falar com ele. O Fraulos havia esquecido disso e até xinga o Sigurd quando ele tenta puxar assunto de novo. E aí o Sigurd, que fala da Brunhilda de maneira bem íntima. Ele menciona que ela deve estar bem solitária. O que ela realmente está. Ela vai para o quarto dela chorar sozinha, cara. Ela chora pelos caras que caíram sozinha. Ela está bem solitária. Porque ela não tem ninguém para compartilhar esse sentimento que ela está sentindo. Ela não compartilhou nem com o Buda que estava no quarto lá com ela, tá ligado? Ela realmente está solitária. O Sigurd realmente conhece ela. Ele entende. Ele conhece ela. O que indica que eles possivelmente têm uma relação bem íntima. Inclusive ele é gato pra caralho, hein? Convenhamos. Bonito demais. 10d10. Mas o que me surpreende mais aí é a maneira que ele está preso, né, cara? Ele está completamente imóvel. Como eu já disse antes, nem os outros demônios estranhos lá estão assim. Ou seja, se solto, ele possivelmente é mais do que capaz de sair daí sozinho se quiser, tá ligado? Então, ele realmente é uma ameaça pra todos aí no Helheim, talvez. Sigurd, pra quem não sabe, é uma figura mitológica nórdica. Famosamente conhecida por matar o dragão Fafnir e por ser esposo da Brunhilda. E essa versão que vemos dele é bem amigável, querido, fofo. Por que esse cara tá preso? Será que ele está preso apenas por ir contra os deuses? Afinal, ele é um semideus. Semideuses são aliados dos deuses. E se tu for contra os deuses, tu vai ser preso, eu acho. Então, será que é por isso? Talvez. Muitas perguntas ainda precisam ser respondidas, mas... É assim que o capítulo termina. E eu acho que fazia tempo que não tínhamos um capítulo tão bom em Shumatsu. Esse capítulo aqui, cara, o capítulo 77, meu Deus, cara. Foi de longe melhor que a luta do Tesla inteira. Se o Ragnarok focasse mais nisso, nesse plot aqui, seria incrível. Ou que pelo menos a próxima luta tenha personagens que ressoem um com o outro, tá ligado? Que conversem um com o outro. Que sejam... Sei lá, parece que Beelzebu e Tesla não casaram com o outro, tá ligado? Parece que eles estavam distantes um do outro o tempo inteiro. Nenhuma das outras lutas foi tão estranha como essa. Eu não senti isso com nenhuma das outras lutas, tá ligado? Embora Hércules vs Jack fosse totalmente oposto um do outro. Era exatamente essa oposição que causava esse engajamento entre os dois. Que engajava a gente nessa disputa de o bem contra o mal, tá ligado? Nossa, que da hora. Mas esses dois daqui, tipo, a luz contra a escuridão? O que? Hã? Tá, é verdade. Um é emo, o outro é feliz. Mas é isso? Ah, é magia contra a ciência, mas... Não casou, não... O Beelzebu não tá nem aí pra magia. Ele não liga pra essas coisas. O Beelzebu não tá nem aí pra nada. Não foi legal, tá ligado? Isso não foi legal. Então eu espero que a próxima luta tenha algo legal tipo isso, tá ligado? Essa luta foi até pior que o Hades vs Kim, cara. Pelo menos os dois lá tinham algo em comum. Eles ressoaram muito bem um com o outro, tá ligado? O Hades via o Poseidon no Kim, tá ligado? O Kim via o Hades como o rei de verdade. Um grande rei. Um deus foda. O Hades passou a reconhecer o Kim como um rei de verdade também, cara. Foi muito da hora. É o que salvou aquela luta, tá ligado? Foi esse relacionamento entre os dois. Foi os dois personagens em si. O que não teve entre Beelzebu e Tesla. Cara, essa luta aqui foi bem medíocre. E esse capítulo? Nossa, a última vez que eu li um capítulo tão bom assim em Schumarts foi o flashback do Beelzebu e olha lá, hein? Esse aqui pode até ser um candidato a ser melhor que o flashback do Beelzebu, cara. Isso aqui foi bom demais. Mas foi um ótimo capítulo de transição. Mas eu acho que infelizmente e felizmente também não veremos Sigurd tão cedo de novo. Felizmente porque mês que vem teremos o anúncio dos lutadores da nona rodada, né? O que a gente quer. Pelo menos é o que esperamos. Mas se quiserem meter que o capítulo 78 vai ser o Sakata tacando o terror no Helheim descendo porrada com o machadão na cabeça de demônio? Vem, mano. Vem, mano. Eu quero muito ver o Sakata em ação, tá ligado? No Helheim. Eu quero ver, cara. Vai ser magnífico. Vai ser incrível. No final do dia, Sakata descendo porrada em demônio no Helheim. Anúncio da nona luta. Seja o que vier, eu vou adorar. A não ser que seja o Okita que vai lutar, né? Aí eu vou ficar bem desgraçado da cabeça. Eu vou só lutar, tá ligado? Eu vou ficar bem triste. Eu vou ficar bem puta. Mas eu sei que um dia ele vai ter que lutar, né? Então que se for pra lutar logo, que vem logo esse merda lutar e que morra esse desgraçado numa vez, pelo amor de Deus, matem o Okita, por favor. Mas antes de finalizar o vídeo, algumas notinhas aqui. O nome escrito em japonês do Sigurd está Siegfried, que é o seu nome no conto alemão. Mas logo após o nome alemão está escrito nórdico aí embaixo. É claramente um erro. O que não seria a primeira vez, porque o mangá Hot que disponibiliza a versão online inicial do capítulo, já traduziram o nome de personagem errado anteriormente. Eles colocaram Rajun como Papias. Papias não tá errado. É basicamente outra versão do nome do Rajun. Assim como aqui, tá ligado? Siegfried é uma versão do nome do Sigurd. Eles são a mesma pessoa. Papias e Rajun são a mesma pessoa. Sigurd e Siegfried são a mesma pessoa. Outro mangá que também fez isso foi Cavaleiro do Zodíaco. Onde esse personagem maravilhoso aqui não é Sigurd, é Siegfried, embora ele seja um Cavaleiro Nórdico. Não sei o que os japoneses têm com o seu nome Sigurd, mas espero que seja corrigido. E se não for, não faz diferença, tá ligado? Eu vou continuar a traduzir como Sigurd porque é o certo. Cara, ele é nórdico, ele é o Sigurd. A não ser que os autores expliquem explicitamente que não é Sigurd, é Siegfried por causa disso, disso e aquilo, tá ligado? Aí eu troco, mas até lá é Sigurd porque ele é nórdico e o nome nórdico dele é Sigurd. Mas bom, finalizando o capítulo com não se esforce demais, Hild, o que indica ainda mais a intimidade desses dois, e indica ainda mais o fim do Chip Buda e Brunhilda, desculpe pessoas, eu também era fã desses dois, mas infelizmente já era, o Chip Buda e Brunhilda acabou. A Brunhilda tem namorado ou não, né? Não sei, depende da tua interpretação da frase dela. Mas enfim, Buda e Brunhilda acabou, gente, tá? Enfim, enfim, esse é o vídeo, gente, acabou o vídeo, se cuidem, beijo pra vocês, beijo pros membros, um abraço muito queridos pros membros, os membros merecem, são queridos, é mais. Obrigado, gente, se cuidem, até a próxima, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima de novo, fui!